Sim, sim, sim. Mas isso é importante. O foco aí é essa questão. Quanto mais houver conflito de carácter econômico, atenção, não vá para o lado militar, conflito de carácter econômico, melhor é para os países menos desenvolvidos. Eles podem jogar com os dois. Aliás, estão a ser solicitados os dois. De maneira que, neste momento, por exemplo, para o Brasil, não há dúvida nenhuma, inclusive já começa uma análise a dizer que o Brasil depende demais do consumo chinês. Por exemplo, toda a agricultura brasileira, se o consumo chinês baixar, vai ter problemas. Mas é um facto que o continente africano só tem um problema em relação a isso. É que, de repente, é de novo a questão da gestão da dívida. Pediu emprestado demais à China. Então está na mão da China do ponto de vista financeiro, que é a pior forma de estar na mão de alguém, do ponto de vista financeiro. Bom, a primeira coisa que é muito má no mundo é ser fraco. O Dr. Eduardo é do Instituto de Defesa Nacional. Portanto, sabe disso. Você é fraco, é uma chateice. Portanto, aquilo que a economia do Brasil pode fazer em relação aos Estados Unidos e à China, por exemplo, pode dizer assim, agora vamos exportar um monte para a China. O americano está chateado com os chineses, diz o brasileiro, e para chatear a China não faça isso. Isso faz. Agora, se é para ser um pequeno país a dizer isso, os americanos dizem, não faça isso, senão corte a ajuda. Nós temos um exemplo disso, que é o caso do algodão. Os países africanos, produtores do algodão, Kina Faso, Mali, Níger, queriam meter os Estados Unidos internacional, na hora que não é de ser. Porquê? Porque os Estados Unidos estavam a subvencionar a produção algodoeira e espetávamos a racificar os dados dos mercados. Subsidiava a produção de algodão nos Estados Unidos e, pronto, prejudicava a produção do SEER. Aí disseram-me, olha, não façam uma coisa dessas, porque a ajuda norte-americana de determinados países do SEER chega a ser 30% do orçamento. Então, para o que encolheram-se, o Brasil começou a ter choque com a produção algodoeira norte-americana, então, os Estados Unidos em tribunal, não é assim, os Estados Unidos retiverem o carro do ar. Portanto, depende do tamanho da economia. A Argentina também pode fazer isso e a África do Sul também pode. Agora, países como Angola, não tem neste momento condição nenhuma, nem de Santiago com a China, nem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande operador de petróleo de Angola e a China é o grande financiador do país. Até porque agora pararam outras fontes de financiamento. Maneira que, esta questão, eu estou convencido hoje que a história de Angola, vou até a um dos próximos projetos, a história de Angola pode tanto ser intitulada como história económica de Angola, como cinco séculos de guerra económica. Portanto, há diversas situações à escala mundial em que o relacionamento é sempre de guerra económica. A guerra económica que entrou com a China vem do século XIX. E parou, nos momentos. Mas não é assim nada de muito grave se eles ficarem só por isso. Primeiro é se não ficam só por isso. Primeiro é se se arrasvalam. Por exemplo, o que está acontecendo agora não é guerra económica. O instrumento económico é utilizado em função de outros elementos. E, no caso do Estado e da China, é a mesma economia. Quer dizer, é mesmo o que é que é transferido de um lado para o outro. É os Estados Unidos a tentar manter o seu fator de hegemonia central. Que é o quê? O avanço tecnológico. O avanço tecnológico norte-americano é descomunal em relação ao resto do mundo. E quem vem a seguir é a Inglaterra. O Reino Unido é muito, muito próximo, portanto, do mundo. Agora, o que é que os Estados Unidos pretendem? Que não haja transferência de tecnologia assim de um lado para o outro, porque já foram ultrapassados no 5G. Porque, nisso, todos os países, como o caso do Brasil e não sei o quê, se, por exemplo, se os Estados Unidos transferem certa tecnologia para o Brasil e o Brasil, a China, aí levanta para todos. Aí levanta. Que é o tema mesmo. Agora, no resto da produção, não vejo que isso possa acontecer. Então, estamos outra vez numa graduação da resposta do Atlântico Sul em função das diversas forças. Isto teria, digamos que, duas indicações que a gente podia dar. Uma, teria sido a negociação das dívidas para tirar uma parte da fraqueza dos nossos países. E outra, é o aumento das relações dentro da região. Que é o que pretende o tal acordo entre o México e o Sul e a União Europeia da África Austral.